A CIDADE NO BRASIL Bastante interessante até, eu vou-vos já mostrar a seguir o gameplay e depois vocês também vão poder dar a vossa opinião O importante é que este jogo é free to play, portanto toda a gente pode experimentar Vamos, vou-vos passar a explicar como é que o jogo se joga, basicamente Bem, eu vou deixar os links depois na descrição, o jogo pode ser sacado pelo Steam, é free conforme vos tinha dito Portanto, não perdem nada em experimentar e se gostam de aviões e de guiar aviões Então este jogo pode muito bem encher-vos as medidas Muito bem, então vamos começar aqui primeiro pelos países talvez Pronto, nós temos um perfil, aqui está o meu perfil do Manilo Já estou nível 6, o jogo já está um bocadinho evoluído Porque eu já tenho jogado para experimentar, também não queria estar a gravar Eu primeiro experimentei o jogo e por acaso estou a gostar e até estou a jogar bastante E então decidi gravar Então é assim, vocês aqui podem ver os diferentes países pelos quais vocês podem lutar Muito bem, eu neste momento estou a evoluir unicamente com os Estados Unidos E aqui está o nível em que eu já vou como piloto dos Estados Unidos Eu vou tipo 5,5 Mas depois tem aqui outros países Tem aqui os alemães, os nazis Tenham aqui os russos Deixem-me só baixar aqui um pouco o som Ora, aí está O volume da música Exatamente 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 Bem, assim acho que já está melhor E vocês já me vão poder ouvir melhor Depois aqui tem os ingleses e os japoneses Bem, como vocês podem ver Todos os aviões aqui dizem reserve Ou seja, são os aviões gratuitos que o jogo nos dá Inicialmente nós começamos só com 3 aviões por cada país Entretanto, eu já fui desbloqueando coisas E neste momento já tenho 4 aviões em todos os países E nos americanos já tenho 5 aviões Este número aqui é o nível a que o avião está Eu como já estou nível 5 Já tenho aqui 5 aviões de nível 5 São eles o A-20G Que é uma espécie de bombardeiro E tenho um gunner aqui atrás Tenho outro gunner aqui por baixo Bem, este avião tem-se demonstrado muito potente Depois, tenho este avião que também é um bomber Também é um bombardeiro Eu acho que disse um gunner Mas não, é um bombardeiro Vocês depois podem customizar Sendo free só podem pôr 2 decals E este avião também tem uma gunner aqui embaixo Outra aqui em cima Tenho aqui à frente E para além disso Levo aqui umas bombitas Não sei muito bem onde Mas eu acho que elas saem daqui de baixo Depois, tenho aqui um F-4F Que também é nível 5 Mas este não tem bombas Este é só para disparar Tenho umas boas metralhadoras Tenho aqui estas e estas Umas são de 7mm Outras são maiores Depois, tenho aqui este avião Este é um nível 3 Porque nós só tínhamos 3 nível 5 para comprar Portanto, vocês têm que ir jogando também com os antigos Os antigos acabam por não ficar muito desatualizados Porque dá para investir E é isso Vocês clicam aqui nestes tabs Este tab é Investem os pontos de XP na vossa crew Ou seja, na crew que toma conta deste avião E aqui neste botãozinho vocês vão quitando E como podem ver Este avião Eu já comprei aqui várias coisas Esta tabela daqui para baixo Está sempre bloqueada Portanto, vocês podem ver que já desbloquei várias coisas Inclusive o tipo de balas que leva, etc, etc E por fim, tenho aqui um nível 4 Que também é um fighter Também é um avião muito ágil Pus aqui uns olhinhos Está bem divertido Parece um mini tubarão E este avião também é muito potente Recentemente, quitei bastante este avião E já leva aqui umas bombas também Portanto, é um fighter com Algumas skills de bombardeiro E está muito fixe Mais O que é que nós podemos ver mais? Bem, neste momento Acho que tenho assim as explicações mais ou menos dadas Vocês depois, aqui no Research Vão ter a lista de todos os aviões Que podem adquirir Aqui são os aviões Aqui são os Gifts São aviões que o jogo vos vai dando Aqui são os aviões Premium Que vocês só podem adquirir com dinheiro real O jogo dá-nos aqui alguns Golden Eagles Que é o dinheiro das Premium Accounts Que eu não gastei ainda Portanto, está ali Pode ser que um dia nos dê jeito E depois, todos estes aviões Vocês vão desbloqueando conforme o vosso nível Aqui nos Bombardeiros Como vocês podem ver O mais evoluído que os americanos têm É um nível 5 Eu já tenho este avião É um TBF-1C Que é este que está aqui E depois temos este Eu já tenho este aqui O nível 5 Que é um F4F Wildcat Que é este aqui Etc Vocês depois vão desbloqueando E vão comprando Neste momento já não temos nenhum avião de reserva Nem temos de reserva Quando digo reserva É o avião original que o jogo nos dá Que são aviões de nível 0 São estes aqui Ok? São os P26 Se vocês repararem ali Por cima do reward Diz rank 0 Pronto Já tenho aviões bem bons O jogo não é muito pesado pessoal Portanto, eu acho que vocês com computador Minimamente aceitável Vocês podem fazer aqui maravilhas Eu neste momento não estou com grandes FPS Mas eu tinha o jogo também no máximo E pronto Como estava no máximo Eu se calhar vou ter que baixar aqui Algum tipo de Deixem-me ver Por exemplo Aqui em vez de 16 Vamos pôr só 4 Aqui em vez do cloud Não sei o que Ser movie Vamos pôr high E o shadow quality Vamos também só pôr high Isto porque eu vou gravar E eu quero ter alguma fluidez Não quero que o jogo se borre muito Porque nós vamos andar no ar E vocês depois vão ver que Este jogo com lag Não vai ser muito simpático Portanto Vamos para a batalha E eu explico-vos já mais pormenores Sobre o jogo O link Como é óbvio Vai estar aqui na descrição Depois vocês vão poder Ir diretamente para a página do Steam Muito bem Então Nesta missão Este jogo é online Como é óbvio Nós estamos A guiar aviões Mas vão haver outros players A guiar aviões Este jogo é de capture points Vamos ter que capturar estes pontos Portanto Vamos levar O meu mais fraquinho Eu costumo levar assim O mais fraco Sempre para o início Porque é Primeiro milho é para os pardais E é da maneira que eu vou ver Mais ou menos Como é que as coisas estão Muito bem Já estamos aqui Vocês com a roda Clicando na roda Dentro do rato Conseguem identificar Que tipo De 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 Infraestrutura Os inimigos têm Pronto Os AAA São anti-aéreas Os medium tanks São tanques armados Que vocês não conseguem destruir Apenas com metralhadoras Tem que ser com bombas E os light tanks Também não Aqui estão as pistas Com o O G A tecla G Vocês podem sacar as rodas Para fora Para aterrar Neste mapa O objetivo é Capturar Os pontos Pelo menos A maior parte Do tempo Vocês Deverão também Se preocupar em capturar pontos Mas também Muito importante É Destruir Os As infraestruturas Que os inimigos têm No canto inferior De esquerdo Vocês vão ver Que está neste momento 40-40 De infraestruturas De infraestruturas Portanto Convém já começar A destruir algumas Ok Destruímos Ah Incendiou-se o nosso avião E já temos Aqui companhia No alt Vocês podem ver Qual Uma vista para trás Podem ver o inimigo Vamos ver se o nosso avião Entretanto Se apaga Se temos alguma hipótese De sobrevivência Ok Apagou-se Mas não temos hipótese O avião Partiu No Jota Vocês podem tentar Sair de paraquedas Não consegui sair de paraquedas Eu confesso Que estou com algum lag Não estava à espera Bem Vamos aqui Vamos aqui Com um avião Nível 4 Só um segundo Bem Estamos de volta Então aqui Com o nosso aviãozão Nível 4 Let's go Bem Este avião Então já tem algumas bombas Vocês podem ver Que no chão Aparece ali Um Um alvozito Isto é onde as nossas bombas Vão cair Portanto Neste momento Já temos Capturados O aeroporto B e C Portanto Agora Era Concentrarmos E destruir aqui Algumas infraestruturas Também Na Na parte de infraestruturas Estamos a ganhar Já destruímos Bastantes delas Eles já só têm 26 E nós ainda temos 37 Portanto Vamos já largar aqui Duas bombas Aqui Nestes tanques Agora E agora Ok Vamos ver Se funciona Parece que não acertei ninguém Ok Vamos Continuar A fugir aqui Das anti-aéreas Alto Conseguidos Consegui Consegui Muito bem Destruir Ok Aqui Umas anti-aéreas Ok Já destruí uma anti-aérea Muito bem Eles atacaram Atacaram Tenho Tenho o meu avião Já Parcialmente destruído Ok Vamos tentar fugir das anti-aéreas As anti-aéreas são muito Perigosas Como devem compreender Mas Ah Tenho Tenho Um player Atrás Portanto Mais um avião Que vai às couves Não tivemos qualquer hipótese Neste momento Já destruímos Três Três Infraestruturas No chão E agora sim Só restam os aviões Nível 5 Portanto Vamos lá ver Como é que eu me saio Com os meus aviões Nível 5 Ok Muito bem Os aeroportos Estão controlados Aqui o B Está perfeitamente controlado Nem temos cá ninguém O C Parece-me que vai ali Tentar aterrar um gajo Mas eu também já estou a chegar Para o caso ser preciso Não Parece que já o mataram E é isso pessoal É assim As pessoas que estão nos outros aviões São os players como nós Aqui os ground targets São 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 NPCs Não é? Obviamente O objetivo Portanto Será Matar Os outros players Claro Mas também Mas também Destruir aqui Estas Macacadas Portanto Vamos lá Ah Pai Isto está com tanto lag Ok destruí Muito bem Ok Já me estão a disparar Ui 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 Quem é que me está a disparar? Ok São estas artérias Uou, levanta Isso Ok, temos uma anti-aérea a disparar para nós em grande estilo Ah não, não acredito que me deixaram a asa Vamos tentar sair Ah, não conseguimos sair Não, tinha um player atrás de nós E não estamos a ficar nada bem classificados Já destruímos quatro Ah, eu se calhar Próxima vez se gravar vou tentar pôr a resolução gráfica ainda mais baixa O jogo pareceu-me estar bastante bem customizado Ainda assim, agora que comecei a gravar O jogo está-se a borrar muito porque eu tinha tudo no máximo E estava sempre com 60 FPS colados E assim comecei a gravar Isto ficou horrível Ficou horrível mesmo Bem, eles estão a tentar aterrar aqui no nosso aeroporto Vamos controlar aqui a situação Vamos tentar Ali deixar umas bombinhas naqueles tanques Este avião que eu trago agora é um bombardeiro Bem, a minha equipa está a jogar muito bem mesmo Estamos com uma atitude muito coesa Ok, estamos a chegar Desabrandar um pouco Ora Aqui vai disto Bombinhas Para os nossos amigos Vamos ver se acerte em alguém Isto existe muito Os kamikazas Que são pessoas Players Que se mandam contra os nossos players E acertam De propósito De propósito No nosso avião Acabando por Acabando por nos deitar abaixo O Gunner Vocês clicam no F6 E passa para a view do Gunner E vocês podem fazer o papel dele Alto Já nos acertaram Bem, eu estou um alvo muito fácil Porque de facto estou com muito lag Mas eu espero que Isso não seja impeditivo De vocês experimentarem o jogo Porque é como eu vos digo O jogo não me parece muito pesado Eu estou a sentir o lag Mas Eu julgo que será Porque Por estar a gravar Porque o jogo estava-se a portar mesmo muito bem Portanto Vocês experimentem Sem Sem compromisso Estamos a acabar já E eles já só têm mais 3 Infraestruturas Vocês têm ali uma barra em cima Também podem consultar A barra Como podem ver A barra vermelha Está quase a desaparecer E assim que as infraestruturas Eles acabarem Vai mesmo terminar Este é outro avião Nível 5 que eu tenho É uma máquina Este avião é super forte Super forte mesmo Portanto Vamos agora Tentar Dar cabo deste Tanque Ok Será? Ok Pronto Já destruímos Já não existe mais Infraestruturas Agora Não sei o que é que temos que fazer Se calhar Temos que aterrar E capturar os 3 Porque Ele já não tem Portanto Carregam no guia Ele vai pôr as rodinhas de fora Ai não Acabou Foi assim Acabando as infraestruturas De ground O jogo acaba Às vezes Vocês podem Terminar as infraestruturas De ground Mas como não têm A maioria dos pontos O jogo faz tipo Um overtime Ganhamos aqui Um novo decal Para pôr nos nossos aviões Que é um O símbolo de espadas E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste jogo Eu vou Explicar aqui Mais umas coisas Ainda Ou não Não porque não tive Qualquer update Mas já agora Posso explicar Mais ou menos As teclas O guia Vocês Então abrem As rodas No F Vocês vão controlar os flaps E vai aparecer uma mensagem A dizer Ok Queres aterrar E vocês clicam no F E ele aterra com mais facilidade O WSAD Para acelerar Travar E virar as asas E como é óbvio Vocês depois controlam Um avião É no vosso rato Aqui Vocês podem levar o avião Para o hangar Clicando aqui E aqui podem-lhe pôr Os decals Estão a ver? Por exemplo Imaginem Que eu quero substituir este Aqui pelo as De espadas Que é este Clico E viram? Apareceu ali Automaticamente Save Changes Muito bem E é isso Pessoal Espero que tenham gostado Eu tenho andado a jogar muito Se quiserem Adicionem Aqui pelo O jogo Tenho uma Tenho uns friends Para além dos friends Do Steam E não sei o que Portanto Podem-me adicionar Está aí o meu nick Do Manil Se me virem online Pode ser que Vocês se juntem Aqui ao meu esquadrão Íbamos fazer umas missões E é isso Foi um vídeo muito curto Era só para vos mostrar este jogo Espero que vos tenha deixado Com o bichinho E é como vos digo Não se intimidem pelo leque Que eu estava a sentir Porque isto não é normal Isto era mesmo Para eu estar a gravar Pessoal O jogo ainda está em Alpha Ou melhor Está em Beta ainda E o jogo promete Na minha opinião É um jogo Até que Dá para passar um bom tempo Tem uma boa margem De progressão E acho que Vocês podem passar aqui Um bom tempo E divertirem-se bastante Portanto Espero que tenham gostado Fiquem bem Tchau 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 Tchau